E apesar de tantos amores que eu tive no passado Hoje eu me sinto um cara de sorte aqui do seu lar Coração bem que avisou, esse frio na barriga Só de te ver com certeza é amor Bota fé que vai dar bom pra nós Tô doido pra te encontrar e ouvir da sua voz E aquele papo de anel dourado na mão esquerda E os convidados lotando os assentos lá da igreja Chuva de arroz, nosso voo marcado de lua de mer É nesse dia que eu garante meu pedacinho de céu Quer saber de uma coisa, tô doido pra ouvir o padre Pode beijar as noivas E pra ajudar a gente nesse casório, chega junto Douglas e Vinícius E apesar de tantos amores que eu tive no passado Hoje eu me sinto um cara de sorte aqui do seu lar Coração bem que avisou, esse frio na barriga Só de te ver com certeza é amor Bota fé que vai dar bom pra nós Tô louco pra te encontrar e ouvir da sua voz E aquele papo de anel dourado na mão esquerda E os convidados lotando os assentos lá da igreja Chuva de arroz, nosso voo marcado de lua de mel E é nesse dia que eu garante meu pedacinho de céu Quer saber de uma coisa, tô doido pra ouvir o padre falar E aquele papo de anel dourado na mão esquerda E os convidados lotando os assentos lá da igreja Chuva de arroz, nosso voo marcado de lua de mel E é nesse dia que eu garante meu pedacinho de céu Quer saber? Quer saber de uma coisa, tô doido pra ouvir o padre falar Pode beijar a noiva Quer saber de uma coisa, tô doido pra ouvir o padre falar Pode beijar a noiva Quer saber de uma coisa, tô doido pra ouvir o padre falar Obrigado Zini! Que Deus abençoe esse projeto maravilhoso Valeu, eu perci o lado muito Viu, Guilherme? Valeu!